Descomplicando o vinho na prática. Eu estou aqui numa loja, num hortifruti, de bairro, inclusive, em perto de onde eu moro. Eu estou aqui nessa adega maravilhosa para um hortifruti. E aí eu te pergunto, como a gente faz para escolher um vinho nesse mar de gases? Algum tempo atrás eu já tinha dito isso, mas é muito simples. Por exemplo, vamos pegar aqui, curiosamente, uma garrafa de periquita. Bom, aqui no rótulo, ele está dizendo que é um vinho da safra 2017, da uva castelão, brincadeira e aragonês. Isso quer dizer o quê? Não muita coisa para quem não sabe nada de vinho. Mas se eu olhar aqui atrás, eu vou encontrar algo comum. Periquita é conhecido como o primeiro vinho fino engarrafado em Portugal. Essa inovação traduz sua originalidade e o reflexo da Portugalidade. Surge da presença na mesa dos portugueses de todos nós desde 1850. A nossa ao estilo da vida Portugal. Muito bem, isso quer dizer o quê? Absolutamente nada. Mas tem um indicativo que costuma ser bastante interessante para a gente entender o que esperar para um vinho. Então, eu vou aqui, esse é o indicativo. O preço. O preço, normalmente, nos indica se um vinho tem mais corpo, tem menos corpo, se o vinho é mais leve, se tem mais taninos, tem mais acidez. Por que isso? Porque a qualidade da uva é que vai fazer com que o vinho consiga alcançar níveis de sofisticação, de complexidade e outras coisas. Quer dizer, a qualidade de uva precisa necessariamente de ter uma uva mais velha. Para ter uma uva mais velha, a sua redução natural de produção acontece. E aí, essas uvas que têm qualidade melhor, vai fazer vinhos melhores. O vinho não tem conversa. O que muda o resultado da qualidade de um vinho é justamente a uva, a matéria-prima. Segunda coisa, é onde ele é feito. Portanto, vinhos feitos em regiões tradicionais costumam ter preços mais elevados no Brasil. Quando eles são mais caros, normalmente indica um vinho que tem uvas melhores. E aí, com esses indicativos, a gente já sabe. Normalmente, habitualmente, vinhos tintos mais caros, tem mais taninos, tem mais corpo, mais presença. E normalmente, ou habitualmente, ou possivelmente, a passagem em madeira. Por quê? Porque a uva precisa desse carinho, precisa desse afinamento, para que a gente possa beber no tempo correto. Quanto mais barato, vinhos mais leves, quanto mais caros, vinhos mais encorpados. É uma regra descomplicada, para a gente não ficar tão perdido na hora de escolher o seu vinho. E a outra grande dica, que é bastante interessante, é que no Brasil, nós temos, por conta do Mercosul, algumas facilidades para vinhos da Argentina e do Chile, do Uruguai, enfim, dos países que estão no bloco do Mercosul. Por conta disso, nós temos taxas de importação praticamente zeradas, e o transporte, que é mais barato, porque está mais perto. Portanto, os vinhos chilenos e argentinos, comumente, conseguem preços melhores do que os vinhos feitos na Europa. Na comparação, para a gente ter uma ideia, por exemplo, um vinho que você paga 20 mil chilenos, você pagaria em torno de 30 mil no europeu. Fica aí a dica de como escolher vinhos nas lojas. Até a próxima. Até a próxima.